Pode parecer incômodo pensar que Deus está envolvido em batalhas, mas é isso mesmo. O Deus da Bíblia é ativo e participa da vida das pessoas. No capítulo 2, o profeta não fala dos temíveis e vitoriosos exércitos de Deus contra Nínive. Essa figura usada pelo profeta é bastante didática e enfatiza que o Senhor não deixará impune àqueles que não viveram conforme a luz que receberam. Três lições são importantes na leitura de hoje, o capítulo 2. Número 1. Um dia Deus destruirá os opressores. A Síria havia oprimido o povo de Deus. Finalmente havia chegado o dia da vingança. Número 2. Um dia Deus libertará os oprimidos. O povo de Deus fora longamente oprimido. Havia chegado o dia da libertação. Número 3. Deus é amor e justiça sempre. Por ser amor, Ele cuida dos que nele confiam. Por ser justiça, Ele pune os que merecem ser punidos. A euforia de quem oprime não durará para sempre. A tristeza de quem sofre opressão não durará para sempre. Pois Deus é justiça, mas Ele também é amor. Que o Senhor acompanhe você no dia de hoje. E aí Amém.